Ô Luiz, e o violino na faculdade? Pro cara chegar numa faculdade hoje, né? Eu vejo que muita gente não tem esse entendimento. Que o violino, ele não é igual à engenharia. Isso. Ah, tô aqui aleatório, terminei o terceiro colegial, né? Agora eu vou fazer engenharia. Passei e entrei. E o violino ou o instrumento, ele não é assim, né? O cara já tem que estar tocando o quê? Um concerto de moça? Tem um pedido mínimo lá na Unesco? Como que é? O que o cara pra entrar precisa? O pessoal começar a estudar. Qual é a diferença entre a universidade e um conservatório? Já começa por aí, né? Eu diria que a universidade é simplesmente um conservatório com mais profundidade de conhecimento. simples assim, eu acho. Então, você vai estudar muitas disciplinas mesmo ao lado do violino e tomara que o currículo da sua universidade seja legal. Por isso que é importante você ir atrás do currículo. Olha o site e veja o que você vai fazer de disciplina. E então você vai ter um monte de matéria de disciplinas além da habilidade da aula de instrumento. Do performance. A minha parte, eu também como professor, tenho várias outras exigências, né? Como todo o corpo docente da universidade, aquilo que eu tava te explicando, eu faço 30% de extensão. Porque você não dá só aula de violino, né? Então, assim, eu tenho, assim, eu posso falar isso porque também já dei ao conservatório, já passei pro conservatório, já passei pra universidade, eu sei como funciona. Tem, sim, mais profundidade. Começa daí. Agora, óbvio, você precisa ter a habilidade pra entrar. Então, pra você entrar, são poucas vagas numa universidade. E outra, porque você não tem, em 4, 5 anos, você não vai ter tempo de chegar num nível, num instrumento. Então, o que eu tenho que fazer? Um certo refino. Acabou. Eu gosto de ser bem simplista mesmo porque realmente é isso. Então, assim, você pra entrar numa universidade, por exemplo, num vestibular da Unesp, você precisa fazer, em princípio, entre aspas, porque, óbvio, se o menino toca qualquer coisa lindamente... Sim, ele tá com potencial. Você vai considerar. Imagina, não tem nenhum sentido. Mas eu peço, no edital, eu peço 5 de Mozart, não peço 3, por exemplo. Eu peço o primeiro movimento com cadência de um romântico e sempre um movimento contrastante, porque você tem que ver como é que tá o cantável, como é que tá o vibrato. Então, assim, eu já tive muitos alunos que... Porque tocou lindamente, por exemplo, o primeiro movimento menos. Mas eu não vi ele no lento, no cantável. Então, entre aspas, tive certos problemas depois com o vibrato. Vibrato é a linguagem do violino. Não adianta você falar... Ah, não quero usar vibrato. Não. O vibrato tem, sim, essa... Digamos que o violista tem, sim, essa figura estética, que é o vibrato. Tem que ter. Não pra tudo, óbvio. Depende da... Principalmente se você vai fazer um historicamente orientado, um repertório, você vai tirar o vibrato aqui e ali. Mas, essencialmente, a linguagem romântica, que é onde o violino se coloca, na maioria dos... Tem vibrato. Então, precisa ver se tem o cantável. E o vibrato também conduz a frase. Então, tem certas coisas que você só vê pedindo contrastantes. Então, por exemplo, é o Mozart, é o 5, que é um pouquinho, digamos, avançado dos Mozart. Não quer dizer que o 4 é mais fácil também. Cada um tem as suas, né? Cada um tem as suas. Mas, então, exige-se um nível, sim, pra entrar. E lá, na Unesp, tem... Todo ano tem... Todo ano tem vestibular. E tem gente chegando, tocando isso? Tem. Tem. Nós passamos um pouquinho maus momentos na pandemia, porque não só o aluno ficou com medo da faculdade de música, porque, convenhamos, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Assim como qualquer pai um pouquinho mais rigoroso não ia deixar o menino tocar. Então, hoje, os vestibulares das três universidades sofreram muito. Então, a gente caiu bastante de nível mesmo. E a gente chegou... Por exemplo, classe de flauta, que sempre foi algo muito importante lá, não sumiu, não apareceu ninguém. O acárdio da Audioboé lá, não tinha ninguém. Então, você vê como... E aí, esse tipo de concurso, se começa a não ter ninguém, ele... Aí, a universidade caiu, está matando. Sim, me fala, vamos tirar esse curso, então, porque... Já é muito difícil você fazer um departamento de música incrustado no meio acadêmico, entre faculdades de engenharia, medicina, agronomia. Principalmente a Unesp, que é muito democrática, ela tem 26 campos no São Paulo inteiro, muito mais que a USP e a Unicamp. Elas são mais centradinhas, né? Tem, a USP tem em Ribeirão. Tem também, é. Mas que nem a Unesp, não. Então, ao mesmo tempo que ela é a mais democrática, é muito difícil de você administrar os campos. Porque não tem centralização. Então, qualquer urgência que a gente tem no Instituto, que é o único campus aqui em São Paulo da Unesp, a gente tem dificuldade de acessar o reitor. Então, elas... E, ao mesmo tempo, a universidade tem dificuldade em reconhecer um conservatório incrustado dentro da... Então, a gente tem certas exigências que a gente precisa ficar sempre atento. Precisa ter aluno, senão o departamento fecha. Então, é complicado. E na extensão tem o que lá, não, mestre? Qual que é o curso de extensão? O que é que vocês fazem? Extensão... Eu sempre fui, assim, um extensionista de mão cheia. Eu adoro extensão. Acho que é isso que a universidade tem que fazer. Eu acho que a gente chama a extensão de... Eu gosto dessa figura. Os braços da universidade. É meio cafone escatológico. É uma ideia, né, gente? Vai abraçar a mesma comunidade que vai trazer ali para... O que é isso, gente? É a obrigação da universidade. Eu, para mim, eu acho, principalmente um departamento de música numa universidade, é a atividade principal. Porque, literalmente, ela tem que servir a comunidade que está aí em volta. Então, eu sempre encanei com isso. Então, foi em 2007, eu montei um projeto que chamava Acorda Toda. A gente estava junto com a professora Liu Manning, que na época ela estava... Eu tinha um projeto super pioneiro que eu abracei, que era usar o guia prático do Vila para desenvolver o método de ensino coletivo. Então, eu comecei com ela, com esse contato com ela, primeiro fazendo um curso de extensão, que era todo sábado, durante os oito sábados. E aí vocês divulgam... A gente não, eu montei com ela um curso para ensino coletivo, que não fosse o Suzuki. Nada contra o Suzuki, mas eu queria fazer junto com ela, e ela tinha essa ideia, a tese dela era essa, a dissertação e a tese. Era sobre o guia prático, montar o método em cima do guia prático do Vila. E a gente fez, tem o método, está pronto. Legal. Mas ali... Fizeram, aplicaram, tiveram os resultados. Sim, sim, sim. Mas não continuou? Não continuou, porque a... Primeiro, falta de apoio da universidade. É difícil a universidade entender. Mas olha, o que eu fiz? Para eu conseguir essa extensão, eu montei três concertos didáticos, fiz um giro, meus alunos, a gente fez um giro em todas as escolas que tinham. e a gente recrutou. Então, montamos três concertos didáticos com a cenografia do pessoal do instituto. E todos os professores envolvidos. Foi um espetáculo incrível. Tinha tudo. E filmei. Depois filmei principalmente o que mais comove político e reitor, que é criança, no palco. Pessoal lá. Filmei eles entrando na barra funda, um grupo de 100 alunos subindo. Eu fiz o vídeo assim, você confessa, apelativo. Você sabia o que tinha que fazer. Aí peguei esse vídeo, levei o computador, consegui uma audiência com o reitor, mostrei para ele o vídeo das crianças subindo a rampa para assistir o didático. Eu saí lá com um cheque de 120 pau e salário sustentado pela pró-reitoria de exceção para a Lio e montei um projeto gigante. O projeto tinha... Porque eu tinha visitado, eu e o professor Arcádio, a gente tinha visitado o sistema. A gente conheceu o Abreu, esse pessoal da Venezuela. E o Abreu, na época, tinha me falado, um ano antes ele tinha falado, olha, o segredo de qualquer ensino coletivo dá certo em qualquer local. É transporte, alimentação e uma área de ensino decente. Então pronto. Aí o que eu fiz? Fiz a mesma coisa. Eu peguei, eu consegui do reitor dois ônibus para fazer o circuito das escolas da Barra Funda, grande, uma área grande. Todo mundo vinha, fazia a rapa de manhã, ia para o instituto, tinha aula, depois voltava com eles de tarde, tinha outro. Dá um antinho para eles lá. Então assim, eu montei um projeto incrível, gigante, gigante. Mas durou pouco porque é a universidade, porque... Daí não é só o seu interesse, tem outros interesses. E outros interesses. Na hora de continuar o orçamento. Enfim, mas foi um projeto legal. Esse foi o meu projeto de extensão. Hoje tem algum... Então, aí eu acabei com a corda toda em 17, mais ou menos 17, e em 17 mesmo eu montei outro que é, como eu sou coordenador da prática de conjunto, da música de câmara do instituto, eu montei outro atrelado à atividade de grupo, de música de câmara. Então, eu fiz um convênio com o Parque da Água Branca, que é ali do Ladinho. Tem um teatro lá e a gente... E Memorial da América Latina também. E a gente criou um outro projeto chamado IA Música, Música do Instituto de Artes. E a gente, desde então, leva toda a produção de música de câmara, que são mais ou menos 40 grupos por semestre, para tocar nos parques e no Memorial. Aconteceu que, nesse ano, ano retrasado, o parque privatizou. Então, o que eu tinha de graça, que era o teatro, eles começaram a me cobrar seis mil reais para... O teatro caiu nos pedaços. Aí eu desisti de lá, aí a gente fez uma outra associação Qual parque que é mesmo? Água Branca. Água Branca. É um parque muito legal, uma perdiz... Não sei se você já viu, mas vai ser incrível, incrível. Um dos raros parques históricos da cidade, que só está lá, não tem empreendimento imobiliário gigante, porque o bairro lutou com unhas e dentes. Mais especificamente, Paulinho Nogueira, na verdade, que era o violonista. Ele morava no bairro, ele pegou nos dentes e não deixou. Eles queriam fazer um... É um condomínio gigante lá. Mas o parque é maravilhoso, lindo, lindo. Aí não deu certo com o parque, aí eu me associei com a Funarte. Então hoje a gente tem essa extensão, que são 40 grupos tocando no bairro. A gente não tem atividade didática, porque... São grupos de câmara, sempre. Não é orquestra? Não, não. Grupos de câmara. E aí são todos, não só o de corda, são... Não, são todos. Todos os instrumentos. Então você tem todas as habilidades na prática de conjunto. Você tem canto, o pessoal de licenciatura, que tem muita gente com habilidades lá, também pode participar, compositores podem participar, inclusive escrevendo peças. Então é bem grande. É tudo da produção musical do instituto. Que legal. Que é bem legal, bem legal. Esse eu estou empolgado porque é um mostro, ainda mais agora que você tem na... Nós temos o que eles chamam de curricularização da extensão dentro da carga horária do menino, então, do aluno. Então eles precisam ter extensão. Então isso, inclusive eu consegui jogar dentro, então isso está... E a atividade de música de câmara está incrível. Eu fiz... Legal. E vocês têm quantos alunos lá? Mais ou quantos? Mais ou menos a prática de conjunto tem mais ou menos 90 a 100 alunos. Caramba. É, não, muito grupo. Assim, é um inferno, é uma disciplina. Porque você sabe o que é um quinteto para gerir, né? Então eu fiz de um jeito que eu obrigo todos a tocarem... Então tem formação duo, formação música do século XX e XXI e dois trios. Então eles são obrigados a fazer quatro semestres de diferenciados de música de câmara diferenciada. Porque todo mundo quer fazer duo, é óbvio. Mais fácil. Não. O principal de um grupo de câmara é gerir o grupo de câmara, escolher as pessoas que você gosta e tal. É o principal. Todo mundo que faz música é o Saldir. Então todo mundo só quer fazer duo. Então é um jeito de eu ter amarrado a eles a fazerem também outras formações, trios de maiores, né? Legal. Não, diversificou muito. E música do século XX e XXI, como tem uma área de composição muito forte lá na Unesp, eu faço o pessoal escrever para os grupos. Então eles têm que fazer isso também. Então a gente está com uma atividade de prática de conjunto que eu chamo de futebol de salão. Não é? Ó, pensa bem, todo mundo que saiu do futebol de salão joga pra cá. Conheceu do Falcão, né? Você lembra do Falcão? O Falcão só se deu mal, né? Mas pensa, Ronaldo, Rivaldo, Romário. Começou sempre no... Futebol de salão é você trabalhar nos pequenos espaços, né? Aí você vai pra uma orquestra, parece brincadeira uma orquestra, né? A não ser que você tenha que tocar aquela melodia do século XXI. Mas assim, se você tocar bem música de câmera, futebol de salão, você vai pro extenso muito bem, né? Precisa, né? Precisa. Por isso que toda orquestra faz atividade que quer se preservar, né? Faz essa atividade de música de câmera. E o aluno tocar num grupinho ali de alunos, né? Não precisa ser um grupo de câmera. Cara, faz uma diferença brutal no desenvolvimento. Na sensibilidade, na percepção, cara, de... É trabalhar literalmente nos pequenos espaços. E reconhecer voz muito rápido, essa ligeireza de trato. Tudo de bom. por isso que eu faço questão de fazer a coordenação da nossa disciplina, apesar de ser a disciplina mais encrencada que eu já... Porque você tem que lidar com o professor que talvez não tenha tempo para se dedicar a isso. Você tem que convencer o professor, que é importante. Você tem que convencer... Então, é complicado. É professor, aluno... É complicado. Não é fácil. Maravilha. Luiz, e o Quintal Brasileiro? O que é esse grupo Quintal Brasileiro? Fala um pouquinho do seu grupo. Então, o Quintal Brasileiro... Não tem nada a ver com a universidade. Nada, absolutamente. Quem faz parte? Como que é? Então, o Quintal Brasileiro surgiu em 2002, acho. Essa ideia de você ter uma mini-orquestra, né? Mais flexível. Então, a formação tal que você pode pensar em fazer o repertório de orquestra, mas não é. É de orquestra de câmera, né? Eu digo. Uma pequena orquestra de cordas, né? E, ao mesmo tempo, eu estava com muita vontade de começar a escrever. Então, eu gosto, adoro escrever. Eu sou louco para compor, não paro. Então, eu estou sempre compondo alguma coisinha. Então, eu falei assim, vamos montar uma coisa legal para a gente que sirva de laboratório para a gente experimentar um monte de coisa. É mais ou menos isso. Era bem... Ele começou bem experimental. E tem uma formação sempre igual? Sempre, sempre teve. A gente tinha uma... Era assim, eu, a Adriana Holtz, minha mulher, o Emerson, meu colega de primário, o Fábio, o Fabinho, o seu nome dele, oh, Deus, me esqueci, o Fabinho, o Nascimento, o Fabinho Nascimento, e o Ney Vasconcelos. A Adri e o Ney, a Adriana e o Ney, eles tocam na USESP desde então, o Emerson, professor da Unicamp e eu da Unesp, e o Fabinho tocava na Municipal. O Fabinho, infelizmente, faleceu. Depois do Fabinho, quem assumiu foi o Estras, que era professor da Unicamp. Mas assim, a ideia do Quintal era sempre um... Ainda é o Estras? Ainda é. Ah, tá. O Quintal está um pouco parado desde a pandemia. A gente fez esse último álbum, A Mola Faca, uma composição minha em cima do Amolador de Faca, que eu também sempre fui cismado com os sons do Amolador, né? E fiz uma música nessa onda e deu o nome no CD. Mas desde esse CD, a gente deu um tempinho e agora eu estou nesse trabalho com a Adriana mais empenhada. Mas o Quintal sempre foi um grupo mais experimental. Então, o primeiro... de música popular mais ou não? Olha... Ou não tem isso? Não, não tem isso. Então, a gente fez um monte de coisa. Então, por exemplo, o segundo CD, a gente fez algumas adaptações, eu fiz a embolada para a gente, que, aliás, acho que soa melhor que os Oito Veloncelos. Do maior. Do maior. E, assim, outras coisas. Então, assim, o primeiro CD da gente foi mais... Eu sempre fui muito amigo do cenário do pessoal do Popular. Então, eu fui caçando composições. Pedir para o pessoal escrever, como é super normal hoje em dia isso acontecer. Mas eu me lembro que na época a gente foi meio carro-chefe disso. Então, a primeira pessoa que eu falei foi o Mermário. O Mermário fez uma suíte linda para a gente. Compôs, assim, daquele jeito dele, rápido. Olha lá, Radamés, sabe? Falei com muita gente do cenário de Popular mesmo. Teco Cardoso, Mané Silveira, Mozart Mello, que já morreu também. E esse CD é o meu CD do coração do quintal. É lindo, não tem mais. eu preciso até, se pudesse, eu tenho a massa dele reeditar. Porque, assim, chamo ele de abstrações, a gente chamou ele de abstrações, porque são pequenas abstrações. São peças que não passam de três a quatro minutos, mas são mostruários de cada cabeça. E o pessoal encontra no Spotify? Está, a abstração está lá, no Spotify. está o Abstrações, Vibrações, que foi o segundo que a gente fez, e o Amola Faca. O quarto CD que a gente fez pelo Sesc, não tem, porque o Sesc é assim. Entendi. O Sesc tem essa coisa... e o Yesc.